Esse aqui é o palmar, esse aqui é um palmar também, um palmar que faz a correção de alavanca, então vocês colocam o palmar 8, então é assim, aí vocês encaixam o braço para baixo, encaixam o braço para cima, aqui tem até um desenho, não dá para ver aí, tem um desenho como utilizar, esse aqui é da mão direita, o lado mais fechado assim, é o que fica para dentro. Então, coloco aqui o palmar, o famoso 8 aqui, e coloco aqui, tá certo? E aí, eu tenho que dar uma forçadinha na minha mão para sustentar ele, para não deixar ele cair, e ele me obriga a fazer essa flexão de cotovelo, então quem tem essa dificuldade na flexão de cotovelo, é muito legal usar, porque ele obriga vocês a fazerem. Agora, vocês vão perceber que a propulsão fica defasada, tá bom? A hora que vocês usarem o palmar, mesmo quem tem uma boa alavanca, vai perceber que fica defasada essa fase da flexão de cotovelo, tá? Por quê? Porque você acaba ficando um pouco tensionado com o antebraço aqui, né? Então dá uma patinada, mas ajuda muito aqui. E na finalização, também fica um pouco esquisito na hora de finalizar a braçada, sabe? Eu acho, né? Na hora que eu utilizo, eu acho que fica um pouco diferente. Então, usem esse palmar para fazer essa correção de flexão de braçada, que é um erro muito comum aí nos atletas. Palmar 8, da Fines. Palmar 8, da Fines. Palmar 9, da Fines. Palmar 9, da Fines.